o opa o bicho entrou entrou opa tá coberando o barco fazer nossa a soltura do nosso troféu aí ó 47 centímetros vamos soltar o bicho esse é bonzinho peixinho bonzinho não saiu bonzinho esse vamos ver a cara do bicho tacou bonito assará assará não quis mostrar não ele não quis aparecer não tomou umas tomadinhas de linha opa não acredito que enganchou no pau bem aqui não não o bicho no tamanho melhor já o bicho criadinho se esse aqui não é 50 não é possível passar uma aguinha aqui né fecho que se não tu morre só no calor daqui da régua e aí pessoal o que saiu aí ó 47 centímetros e ainda não deu 50 mas chegou perto o opa o 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 olha só criado esse aqui já é uma outra coloração bonito aí galera 31 de março operação do Gustavo Wolf aí ó aqui na barragem de colhida e olha só o 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 ó esse aqui já é o 51 do dia uma boa ideia será que tem tucunareca na represa a soltura de mais um aqui o 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 fechado 47,5 até agora é o maior do dia beirou os 48 ó fazer a soltura mais um agora quebrou no cabo aqui ó a cortiça e e aí tamo fazendo uma colagem aqui também a bichinha hoje já foi exigida 50 aí 58 com nareja hoje e tamo colando aqui ó